Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4. Enfim, aí eu fui tendo essas informações e percebendo que... Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Aquilo que eu fazia era informar na espiritualidade que a mãe estava pronta. Podia mandar ao filhinho que a mãe estava pronta. E informar para a mãe que o filhinho já estava esperando na fila e que ela podia ficar à disposição. Porque as pessoas às vezes falam, eu quero ser mãe, mas elas não se dispõem a ser preparadas para ser mãe. Elas têm que parar um pouco o fluxo corrido da vida. Começar a entender o que precisa ser feito para um bebê nascer. O corpo precisa estar hidratado, precisa estar saudável. A pessoa tem que fazer uma atividade física, tem que comer bem, tem que descansar bem. Tem que fazer oração para comunicar-se com os anjinhos. Porque as mãos não vêm. E hoje em dia a luz desse funciona assim. Eu peço para elas tirarem foto. Quando na foto aparece a luzinha verde, eu falo, ó, já está por aí. É só você querer agora. E isso dá uma consciência de eu tenho que me preparar. Inclusive para os pais, porque os pais não participam muito do processo da gestação. E eles são ativos. Não existe um filho sem pai e mãe, né? E então eles começam também a participar do processo da luz verde, que são algumas tarefas que eu vou passando de fazer. Tudo isso para falar o quê, Paulo? E muita coisa na vida eu aprendi de forma ensinada por eles. Hoje eu sei que eu faço muito curso. Eu sou uma pessoa que adora fazer curso. Eu estudo muito. Eu leio muito. Eu pesquiso demais. Para você ter ideia, eu sou fomodióloga. Eu tenho pós-graduação em neurociências. Eu sou professora de vários instrumentos de canto. Eu, como terapeuta, eu trabalho com várias técnicas. Na época que eu era mais jovem, eu cantava, eu tocava em vários lugares. Então eu sempre fui muito ativa. Eu sempre fui muito curiosa de saber. Eu fui estudar neurociências porque eu queria saber o que era esse tal desse cérebro que processava as coisas desse jeito. Como é que acontecia? E aí eu fui descobrir que o cérebro processa muito bem, mas que ele é apenas um repetidor de uma coisa maior, que é um cérebro gigante, né? Chamado consciência. E ter uma rede neural externa ao cérebro. Enfim, todas as minhas buscas vêm de encontro a esses aprendizados que eu tenho, assim, ó, de forma sutil. Eu não sei de onde vem quem que está me ensinando, né? Agora eu já tenho mais consciência. Posso dizer que agora eu sei com quem eu estou falando. Inclusive, se eu sou muito curiosa, eu pergunto o nome. Como você se chama? De onde você vem? Né? E assim foi com o reiki, né? Quando eu estava recebendo o reiki de uma pessoa, eu não sabia o que era isso. Eu tinha uma aluna que sempre me falava do reiki. Porque ela fazia tradução de livros de um senhor alemão. E ela falava alemão. Ela traduzia tudo. E ela me falava, você precisa conhecer. E para mim, não fazia sentido nenhum. Mas o que é isso? Ela falava, ah, só fazendo para ver. Bom, para saber o que eu estou fazendo. Então, só fazendo. Eu nunca me interessei, não fiz, né? Até que minha irmã, a mais velha, teve um processo de depressão. E ela passava muito mal. E eu ficava preocupadíssima o dia inteiro com ela. Eu a chamava para trabalhar, para ficar na nossa escola. Mesmo que fosse para não trabalhar. Mas para eu estar com ela ali do meu lado. Então, eu punho o edredom do lado da minha sala ali. E ela ficava lá deitadinha. E eu ficava com ela ali sob controle. E um rapaz começou a fazer reiki nela. E ela melhorava. Assim que terminava, ela se sentia melhor. E um dia ele passou por mim. Ele assustou. Ele falou, nossa, você que está precisando, hein? Eu falei, do quê? Ele falou, de reiki? Eu falei, ah, é? Sim, você deve estar muito estressada. E ele combinou de me fazer as sessões. Combinou de fazer três sessões seguidas. Bom, na primeira, eu já me envia, assim, com um tubo de energia passando por mim. Limpando como se eu fosse um tubo e passavam estrelas por mim. Era assim que eu identificava ali no meu mental. E eu achei aquela sensação muito boa. Me limpou bastante. Me tirou bastante sujeira energética, né? Fiquei revigorada. Na segunda vez, eu vi uns símbolos. E eu desenhei para ele. Ele falou, nossa, onde você viu isso? Eu falei, na hora que você estava me aplicando. Ele falou, você vai ser mestre de reiki. Eu falei, não, imagina. Mestre de reiki? O que é isso? Ele falou, é. Vai ensinar reiki para as pessoas. Eu só guardei aquilo na minha cabeça, mas eu me levei a fé. Eu mal sabia o que era aquilo. Na terceira vez, aí que foi um impacto. Eu vi três pessoas. Três japoneses. Em volta de mim. Um deles, segurando meu tornozelo. Ele estava sentado de cócora, sorridente. Cabelinho só na lateral, assim, bem pretinho. Óculos prateados redondos. Sorrindo. Um cabelinho assim em cima. E assim. E ele apertava mesmo, sabe? E eu assustei. Eu abri o olho e falei, peraí. Você está com a mão onde? Ele falou, nos seus ombros. Eu falei, não. Você estava com a mão no meu tornozelo? Ele falou, nós não estamos sozinhos, Lúcia. E aí, fecha os seus olhos. Eu fechei o olho de novo. Você já comeu no meu tornozelo. Aí, na minha mente, eu perguntei para ele. Quem é você? E ele falou. Ele falou para mim, diga que eu sou o mestre de Okinaula. Aí, eu fico emocionada. O mestre de Okinaula. Ele não me falou, eu me chamo fulano de tal. Ele falou, diga que eu sou. Isso queria dizer que eu ia dizer para as pessoas, algum dia da vida, quem ele era. Okinaula é uma ilha do Japão. onde viveu esse mestre do reiki, o segundo mestre do reiki, chamado Shujiru Hayashi. E ele era a chefe da marinha japonesa. Portanto, ele era chamado para guerras. E ele fazia o trabalho dele na boa, né? Tem que atacar, tem que matar, tudo bem. Só que, num determinado momento de vida, ele sendo médico também, ele tinha um hospital. Ele se tornou mestre de reiki, porque ele foi discípulo do Vital Sui, que era o primeiro mestre. E ele não quis mais voltar para a marinha, porque ele falou, agora eu sou da paz, eu não sou mais da guerra. E por causa disso, a família dele seria desonrada. Então, ele teve que fazer uma opção. Enfim, tudo culmina que ele morre, né? E não vai para a guerra. Mas, então, ele queria me dizer isso. Diga que eu sou o mestre de Okinawa. Eu continuo sendo de Okinawa, até onde tem a marinha. Mas eu agora sou o mestre. Eu não sabia nada da história dele, fui saber bem depois, quando eu fiz o curso de ver. Bom, desse meu lado, tinha uma senhora de pé, uma senhora japonesa. E ela tinha uns cachos, assim, grandes, pretos. E eu pensei, nossa, parece aquele cabelo que você enrola com o Bob, o grandão, e quando tira, deixa assim, sem pentear. Não era aquele penteado japonês tradicional, tudo arrumadinho, com os pauzinhos, não. E aí, eu perguntei também para ela quem ela era, e ela tentava me falar o nome dela, mas eu entendi a panaca. E eu falava, mas como assim, seu nome é panaca? Bom, eu podia pensar japonês, não tem nada a ver com português, mas eu associei com português, né? E ela falava, lembra aquela brincadeira, taca a cara no muro? Taca. Ela queria me dizer que ela chamava tacata, e eu entendia panaca. Ah, tá. É, tacata. Aí eu falei para esse moço, e conforme eu ia vendo, eu ia relatando para o moço que estava fazendo o vídeo. E eu fui falando, e deve ter sido rápido, porque ele não tinha mudado muito de posição. Eu contei do primeiro, contei dela, eu falei, e ela deve ser muito importante, porque tem um outro senhor fazendo reverência para ela. Eu já estava dando uma rivadinha aqui do meu lado, né? Eu falei, e ele deve ser muito, assim, uma pessoa muito, sei lá, tranquila, muito santo, porque ele flutua, ele não caminha, ele flutua. E ele tem um manto vermelho, assim, de tecido cru, parecia que eu podia passar a mão no tecido dele. E aí ele olhou para mim sorrindo. Ele tinha um cabelo brisalho, ele sorriu para mim. E aí, nesse momento, eu já tive que virar de bruxos, que era um método de receber o reiki, né? Eu virei de bruxos. Mas eu continuei com ele do outro lado, assim, quer dizer, do mesmo lado, mas aí eu sentia ele do meu lado esquerdo. E eu perguntei para ele quem ele era. Eu falei, me fala alguma frase, por favor, para esse moço que está me fazendo o reiki, não pensar que eu sou doida, que eu sou doida. Aí ele falou uma frase que eu passei para esse moço. Falei, não entendi nada, não fez sentido para mim, para você ver como eu era crua em tudo, sabe? Eu não sabia nada de nada. Ele falou a frase e eu passei para esse moço. Ele falou, pense no círculo como uma solução. A história é um círculo. A vida é um círculo. Aí eu falei para ele, ele falou assim, não fez sentido para mim, né? Bobinha, eu. Tudo que a gente faz, eu vejo hoje em dia que é no círculo que acontece, né? O círculo das relações, o círculo das egrégoras, as pessoas que estão na mesma sintonia se reúnem. Então você se reúne tanto na mesa de um restaurante, de um bar para conversar em círculo, quanto você faz uma conversinha ali no seu trabalho em círculo, uma reunião, tudo que acontece no círculo. E o círculo também, ele associou a história, a história que se repete, que vai indo, que é sempre um aprendizado, mas subindo a consciência, né? E as vidas que se repetem também, né? A gente está aqui há quantos tempos, quantas vidas. Eu fiz já umas regressões no Instituto Gil da Moura, de onde hoje em dia faço parte, assim, como espectadora, não trabalho com isso. mas Gil da Moura é uma grande psicóloga e estudiosa dos abduzidos e contatados, principalmente dos contatados, ela trabalha a consciência, né? Ela estuda a consciência, estados alterados de consciência. E ali eu fui parar por causa do meu contato que veio depois do reino. Enfim, então ali eu fui estudar, estudar não, fazer regressão com as psicólogas. E o que me veio, eu fui ali para tentar entender algumas coisas do contato ufológico que eu tive, e em vez de vir o contato, me veio uma vida em que eu era uma rocha. Eu me via como rocha, admirando um musgo de uma pedra. Eu queria ser aquele musgo. Aí, de repente, eu salto para ser musgo e eu visualizava o elementalzinho, que era um serzinho branquinho com duas perninhas, dois dedinhos em cada pé. Só isso. Ele era uma cabeça, um porquinho, duas perninhas, dois dedos em cada pé. Ele era branquinho. E eu almejava ser aquilo. Era o meu sonho ali de musgo ser aquele elemental. Como foi que você visualizou? Em que momento você estava fazendo alguma meditação? Regressão. com a psicóloga. Regressão, isso aí. É, uma regressão piada. Eu fui para ver uma coisa e acabei vendo outra. Quer dizer, a gente quer estar lá no bambambam dos mestres ascensionados, fazer parte da fraternidade branca, e aí a gente se vê pedra, musgo, elemental. E depois eu me vi também como um serzinho de outro planeta, que faz parte também do contato que eu tive. Quer dizer, ali veio a informação. Por que eu tive esse contato? Porque eu faço parte de algum outro planeta, assim como todo mundo que vive aqui na Terra. Acho que a maioria dos encarnados aqui veio de algum outro planeta externo, né? E, enfim, veio essa informação. E o reiki entrou para mim, então, eu fiz o curso em 2009. Eu anotei até aqui a data. de 6 a 8 de novembro de 2009. Eu fiz o curso, onde eu pude relatar essa história da minha visão ali, dos mestres. Pude aprender quem era cada um, Mikao Sui, toda a história dele, em busca do que era aquela energia de cura, de luz, né? Que ele aplicava. Ele aprendeu isso, generosamente ensinou para os alunos dele. e hoje estamos aqui nós sabendo do que se trata. Quem não sabe o que é reiki, sente aprender. É uma energia de equilíbrio, de harmonização dos centros energéticos que nós temos ao longo do corpo, ao longo da coluna, né? Os principais chakras ficam juntos e começam a rodar direito, né? Aí, no dia 7 de dezembro, que foi um mês depois, né, do curso, eu fiz uma reunião com todos os alunos. Eles ficaram, onde a gente vai se reunir para treinar, para trocar reiki? E calhou de ser na minha casa, então, na minha sala, ficamos todos ali reunidos aqui no silêncio. Eles preferiam que não fizessem música, ficamos no silêncio mesmo. E foi uma troca, assim, muito gostosa. Depois, tinha uma mesa de lanche, tomamos. Como era véspera de Natal, eu dei presente para todo mundo. e foi muito gostoso aquele contato ali com as pessoas. Pois bem, dia 7. Uma ou duas semanas depois, eu não me lembro se foi no sábado seguinte, dia 12, ou se foi no sábado, dia 19. Eu acordei, a casa estava toda arrumadinha, que no dia anterior tinha vindo a moça, tinha passado roupa, tinha limpado a casa, tinha feito vida, eu não tinha que fazer absolutamente nada, eu ia passear. Estava um dia lindo de sol, meu marido saiu com meu filho para ir assistir um filme que ia estrear no cinema, e tinha parquinho lá no cinema, esses brinquedões, né? Então, eles foram logo cedo, acho que iam lanchar ali, iam para o brinquedo, iam para o cinema. Minha filha mais velha saiu com o namorado, e eu fiquei sozinha, e eu pensei assim, eu me lembro bem, a sala era comprida, grande, e eu da porta, pensei assim, o que eu vou fazer? Vou assistir um filme, vou ler um livro, ou vou passear, porque está um dia de sol. E nesse momento, eu fiquei completamente hipnotizada. E eu caminhei, feito um robô, até um sofá, e ali eu deitei, mas eu não deitei assim para descansar, eu deitei dura, com os braços esticados, de olhos fechados, eu não conseguia abrir os olhos, não conseguia me mexer. E eu sentia uma presença, na câmera, não sei como é que vai sair, mas esse é meu lado direito, eu sentia essa presença no meu lado direito. E eu queria saber, porque eu sou curiosa, quem é você? Você está fazendo aqui, né? E eu não conseguia abrir os olhos, era um esforço muito grande tentar abrir os olhos. E aí, depois de um determinado tempo, o esforço valeu, eu conseguia abrir. O que eu vi do meu lado, Paulo? Um grey. Eu não sabia o que era aquilo, não sabia o nome dele, mas eu vi, eu sabia que era um ET. Para mim, aquilo era um ET. Tipo, um metro e pouco, um metro e dez, um metro e vinte, talvez menos até. Ele era todo branco, esquálido, assim, bem, os bracinhos compridos, bem fininhos. esse braço aqui estava esticado, o braço dele direito, estava esticado, ele tinha quatro dedos e esse dedo do meio maior ficou apontado aqui para o meu osso externo, a uma distância, assim, de uns três dedos. Ele ficou com esse dedo comprido, né? E do outro braço, eu via que escorria uma gosma verde, mas não pingou no chão, porque eu não vi nada pingado no chão. Eu senti que ele levou um sustinho quando eu abri o olho, acho que não estava programado de eu abrir o olho. Levou um sustinho, mas o que eu fiz? Eu falei, eu vou fechar meus olhos e aí eu vou ver que eu estou sonhando, estou tendo um pesadelo. Mas eu estava acabada de acordar, já tinha tomado banho, estava pronta para sair. Então, eu não estava com sono. Então, não era um pesadelo, era uma visão real mesmo, física, eu poderia ter pego nele e ainda bem que não peguei, porque senão teria passado muito mais mal do que realmente eu passei. Eu fechei o olho querendo que ele sumisse. Quando eu abri, ele estava ali, mas ele saiu assim, muito rápido. Eu sempre lembro daquele papaléguas no desenho, que vai rapidinho, era desse jeito. E no que ele saiu correndo, eu falei, eu vou atrás, fui atrás. Só que aí eu bati com a cara no vidro da sala. a cotina estava fechada e fez assim quando ele passou. Ela foi movimentada. Então, eu achei que estava aberta e fui. Aí, eu abri, olhei para cima, não tinha nada no céu, olhei para baixo, não tinha nada, ninguém. Não tinha ninguém naquela rua, e aquela rua era bem movimentada, mas não tinha ninguém. e para eu saber se estavam olhando alguma nada, alguma coisa, alguma bola. Olhei um rapaz que ficava ali na frente com a parte hotel, com aquele controlezinho, ok-tok, também não tinha visto nada. E eu voltei correndo, fui no banheiro para olhar no espelho o que tinha aqui. Tinha um machucado, um volume, um risco vermelho e um volumezinho. Quando eu passei a mão, ele fazia quando eu apertava, ele fazia o barulhinho. Quando eu soltava, não fazia barulhinho. E eu falei, peraí, que raio que ele fez aqui? O que ele pôs em mim? E aí, no dia seguinte, não, dois dias depois, segunda-feira de manhã, quando eu fui trabalhar, eu sei que eu contei para o meu marido, acho que ele achou que eu estava viajando, que eu estava sonhando, ou que eu estava relatando algum filme que eu vi. Ele não levou a sério. Na segunda-feira de manhã, eu ainda estava meio anestesiada, meio sem saber o que era aquilo. Eu contei para uma professora da escola, na vinha. Eu falei, eu vou te contar uma coisa, eu não sei se você vai acreditar em mim, ou se você vai dar visada, se você vai achar que eu estou ficando doida. Contei tudo para ela. Ela falou, eu estou vendo nos seus olhos a verdade. Você sabe que é a verdade, porque eu estou vendo nos seus olhos. E ela passou a mão e ela sentiu o volume. Nesse momento, a cicatriz já estava só um risquinho vermelho, não tinha mais o machucadinho. E ela sentiu o volume e falou, é estranho, né? Tem um volume assim. E o que aconteceu? O que começou a acontecer comigo? Eu comecei por causa deste aparelhinho, desse artefato que eles fizeram. Quando eu fecho o olho, eu sei o formato dele. Ele é de cobre, ele tem um dial um pouco mais dourado, que talvez seja de ouro. É quadradinho. Um tamanho assim, muito pequenininho, sabe? Muito pequenininho. O tamanho de uma unha do dedão, talvez menor. Ele começou a me dar comunicação. Eu ouvia, de longe, só pelo ouvido esquerdo, uma estação de rádio. um ruído, como aqueles ruídos de rádio militar, que falava... Sim. Falava bem... várias línguas. Tinha alemão, tinha inglês, tinha... talvez italiano, parece que eu escutava também. E eu não sabia, mas na hora que eu fechava os olhos, eu visualizava que era uma onda de rádio que tinha ido da Terra e bateu em algum planeta e ela estava voltando. pra nós. E eu estava captando esse retorno de algo que tinha acontecido talvez em 1945, na guerra de 1945, segunda guerra, né? E eram as intuições que eu tinha. E comecei a ter uns sonhos lúcidos. Mas, diferente daqueles que eu tinha antes, que eu tive do violão, que eu tive do anjo, era sonho com algumas pessoas. o primeiro sonho que eu tive foi que eu estava num lugar em que eu entrava numa loja e eu falava com a moça, moça, uma senhora. Eu falava, por que a loja do lado está tão vazia, a senhora está tão cheia? Ela falava, é por causa do meu capricho, eu amo o que eu faço. Eu não importo com o que eu faço. E a outra moça lá, estava aquele... Sabe a funcionária que não quer trabalhar, assim, tipo, chateada? Não queria ser. Ela falava, a gente tem que saber servir. E ela me mostrou, ela falou, você vai adorar conhecer meu filho. Isso tudo no sonho, né? E ela me mostrava o filho. Quer dizer, o fato dela falar do filho, eu já sabia que era o filho, eu já visualizava ele no sonho. Ela falava, ele é, ele tem uns amigos muito legais. Olha lá onde ele se reúne. E eu via uma rua comprida que lembra muito aquelas ruas de Minas Gerais, das cidades históricas, que tem aquelas pedras, assim, né? A rua de pedra e as casas sem muito recuo nas calçadas. E eu vi uns moços apoiados assim, em Paraty também tem isso, apoiado assim na parede, até com a perna dobrada encostando o pé na parede, né? E ele me mostrou esse moço. E aí, no sonho, ele já me mostrou, eu perguntei pra ele, o que você faz? Ele falou, eu sou xamã. Eu falei, o que que é isso? Ele falou, eu viajo pelos mundos. Depois, a mão dele aqui, com bastante força, empurrou pra trás. E a mão dele ia até aqui atrás de mim, eu sabia que era uma mão enorme. E ele me mostrava o outro amigo dele que trabalhava com ele. Pois bem, eu acordei nesse sonho, dentro do sonho eu acordei, e eu tava com a cara enfiada numa poça d'água, e eu me levantava e a mulher perguntava pra esse rapaz, esse que me fez isso, o que que eu faço com isso? Era uma sandália. Ele, sei lá, leva, tira, tira ela daqui. E era um pátio redondo. E essa mulher, que era a primeira dona da loja lá, me levava com a minha sandália na mão pra fora daquilo e eu acordei. Eu acordei com um nome na cabeça, que era o nome desse rapaz, eu fui na internet, eu contei o sonho pro meu marido e pro meu filho. Aí meu filho falou assim, ele tinha acho que nove anos na época, ele falou, mãe, isso foi tão real assim, dá um Google. Eu falei, como assim? Eu nem usava internet muito, eu usava pra fazer meus relatórios de fono, o Word, né? Alguma planilha, mas internet eu não usava. Falei, dá um Google, é, escreve esse nome no Google. Eu escrevi e apareceu lá um vídeo de um rapaz que faz radiosteria e ele dando uma palestra e a mão dele enorme. Falei, ele mesmo, olha, a confirmação era o tamanho da mão. E aí eu assisti a palestra e falava de trabalhar a distância, a energia de tal lugar e equilibrar. Bom, enfim, eu não sabia que existia radiosteria, eu digitei o nome, pior foi isso, eu digitei xamã, eu não sabia nem escrever, eu escrevi com ch-m-a-m, não é a forma correta de escrever, eu não sabia o que era e pus o nome que me veio no sonho e não era o nome dele, mas foi ele que apareceu e eu entrei nesse vídeo e eu vi e eu entrei no e-mail dele, mandei uma mensagem, perguntei o que ele fazia, se ele dava curso, se ele aprendia. Bom, enfim, eu sei que não deu certo a comunicação ali, ele não entendeu muito bem o que eu queria, nem eu sabia o que eu queria, e aí quando eu insisti em tentar dizer para ele, ele achou que eu estava cantando ele, ele falou, escuta, eu sou casado, eu fiquei fora disso, eu falei, peraí, eu sou... Mas o nome não era o dele, não coincidia o nome, apenas ele apareceu. Xamã Roberto, o nome dele era um xamã, coincidiu a questão do xamã, que ele disse que era um xamã. Só que se você pensar bem o sentido de xamã, xamã realmente eu procurei viajar aos mundos, quer dizer, é uma coisa de expressão indígena de transitar entre as... as várias dimensões. As dimensões, né? Ele não se identificou com a palavra, ele não me entendeu, mas aí eu achei engraçado, mas eu pulei fora, não falei mais com ele, aí ele começou, continuou me mandando um monte de folder dos cursos dele por e-mail e tal, mas, enfim, aí eu já não me interessei em fazer, até porque foi meio estressante ali a comunicação, não sabia nem comunicar, não sabia o que eu queria. Depois que eu fui entender, hoje em dia, quando eu trabalho com mesa radiônica, eu sei que a gestesia tem a ver com isso, que tem a ver com energia, e que tem a ver com você transitar entre o mundo, e a vida, e tudo mais, né? Mas esse conhecimento me veio só bem depois. aí outro sonho que eu tive nessa mesma época foi com o Raul Seixas, né? Ele estava num lugar que eu não sabia o que que era, muito depois eu vinha saber que era uma cidade astral, e ele estava ali com o violãozinho dele de pé em cima de um barquinho, em cima de um córrego. Eu via que tinha uma cachoeira que desaguava naquele córrego, tinha a lateral era assim, levantada, grama pra cá, grama pra cá, umas lavadeiras ali, lavando roupa, estendendo umas roupinhas brancas ali naquela grama, e ele cantarolando uma música pra mim e dando risada da minha cara de susto. Eu devia estar bem assustada no sonho, e ele rindo de mim, né? E eu, assim, você, eu estou vendo você mesmo, é você que eu estou vendo, né? E ele cantarolou essa música. Eu acordei com a música na cabeça, você acredita que eu não anotei? Não anotei, eu não levei em consideração. Pois bem, passaram uns meses, eu falei, acho que eu vou tentar lembrar a música que ele cantou aquele dia pra mim. Será que eu vou conseguir? Peguei um caderno, uma caneta e comecei a pensar. Me veio a música, a letra. Eu já não lembrava mais, mas me voltou. Escrevi, só que tem um detalhe, quando chegou no pedaço que eu tinha escrito, eu sinto ele sentado do meu lado e eu estava sentada exatamente naquele sofá onde eu tinha deitado que nem sei o que, esticada, e do lado, do meu lado direito, eu sentia que ele estava ali, mas eu não queria olhar pra ele. Eu fiquei com medo de olhar e ele sumiu, ou então de eu me assustar, né? E ele continuou ditando a segunda parte da música. E aí, a música terminava com as palavras nosso lar. E eu falava, eu não vou escrever isso desde que eu vim pro nosso lar. Eu falei, você não mora aqui não. Isso tudo não está bem. Eu não estava falando de boca com ele, mas eu falava, você não mora aqui não. Eu falei, só falta, né? Ele queria agora vir espiritualmente e ficar morando aqui na minha casa. Não. Ele falava, bem bravo, escreva nosso lar. Eu falava, dá pra rimar isso aqui com não sei o que. Escreva nosso lar. Aí eu anotei rapidinho. No que eu anotei, aí ele foi embora. Tudo bem. Ficou essa música ali, eu não sabia bem o que pretendia, se eu tinha que passar pra alguém da família, se era uma mensagem, o que era. Eu sei que depois, logo em seguida, veio aquele filme Nosso Lar. E eu ganhei o livro Nosso Lar de uma aluna minha de violão. Até então, você não tinha ouvido falar na cidade astral? Nada, 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 nada. Nada, nada. Eu fui começar a estudar um pouquinho de coisas espirituais, quando meu filho nasceu, muito aberto, ele lembrava de vida passada, ele tinha visões, ele era igualzinho a minha mãe, totalmente aberto na frequência, assim, de ser médium, né? E isso aí, depois, ele fechou, porque é jovem ainda, né? Mas ele tinha isso quando era criança, e eu fui estudar alguma coisa, mas até então eu não tinha conhecimento de quase nada. Eu não digo nada porque a gente sempre ouve falar, né? Sempre, mesmo católico, ouve falar de algumas coisas, né? Mas aí eu fui tentar entender melhor isso, fui estudar, fui ler. Quando eu vi o filme, eu me assustei, o filme nosso lá, primeira parte, eu me assustei porque era ali, aquele local mesmo que eles representaram, onde eu tinha visto o rapazinho lá no seu, na sua canolinha, né? E combinando com toda a música que ele me passou. Em seguida, alguns anos depois, acho que uns dois anos depois, eu recebi também uma comunicação de um outro cantor, né? Não sei se posso relatar, se devemos deixar isso para um outro dia, mas eu recebi essa comunicação em forma de um rap, que é aquela música que não tem melodia, só tem um ritmo, uma forma de falar, com linguagem totalmente diferente do meu. eu não conhecia esse cantor. Quem me falou dele, assim que eu terminei de psicografar, foi a minha irmã, ela falou, você deve estar psicografando fulano que morreu agora nesse sábado. E isso era uma segunda-feira também. Foi dois dias depois, então, que ele me passou isso. E ele me passou, inclusive, era como se fosse uma denúncia. Ali ele diz quem o matou. Mas o nome dele, o nome dele ele dizia para você? Porque você não conhecia. Mas eu identifiquei pela psicografia. Foi assim, minha irmã começou a demorar muito de ir embora da escola. Ela falou, ah, eu tenho que preparar a lição da aluna. Falei, ele prepara amanhã, já eram quase dez da noite. E ela, não, eu tenho que terminar que está tudo na minha cabeça e foi anotando, anotando. Nesse momento, eu estava sentada na mesa da secretária, já tinha ido embora fazia muito tempo, claro, porque eu estava muito tarde, minha irmã não parava. E aí, essa que tinha sido depressão. Aí eu peguei o caderno da secretária, peguei uma caneta, fechei o olho e comecei. Eu escrevi uma folha inteira com os versos rimados, métrica e em um minuto eu escrevi aquilo tudo. De olhos fechados, quando eu terminei, dei um ponto, minha irmã estava assim, olhando para mim de boca aberta e falando o que foi isso? Eu falei, não sei. Aí nós fomos ler. Aí ela falou, isso foi uma psicografia do fulano. Por quê? Eu não sei se eu posso relatar. Bom, você acha que eu posso? Pode sim. Fica à vontade. É o MC da Leste, que eu não conhecia. MC? MC da Leste. Da Leste. Um MC, MC é um cantor que cantar esse estilo de música mais de protesto, né? Sim. E ele era um rapaz aqui de São Paulo que fazia shows em vários, na redondeza também, em estrada. Eu não sei se ele era de São Paulo, de Guarulhos, eu não me lembro bem. Enfim, ele tinha os shows muito populares e num desses ele foi assassinado, né? E conforme essa música falava, sou do sul, sou do leste e do oeste, sou do... Gente, como é que é? Eu não estou com a música aqui. Acho que você mandou pra mim. Mandei pra você, é. Ele fala alguma coisa de ser do leste, aí a minha irmã é o da leste, da leste é o da zona leste do São Paulo, né? Sim, sim. Mas ele acaba fazendo uma comparação com o fato dele ser de qualquer lugar, né? Não era só da leste, ele era... Ele podia ser de qualquer lugar. Sim. É. Você pode abrir aí, o que você enviou pra mim que você viu. É. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar ler, porque também eu choro quando eu leio isso, tá? Eu não me conhecia da leste, mas saiba que você tem todo o meu respeito. Ele ficou três dias na minha orelha querendo que eu escrevesse, só que ele tava com muita raiva, aí eu falava lava essa boca com sabão, eu não sei quem você é. Quando você não lavar essa boca, eu não vou escrever o que você quer que eu escreva. Porque ele falava muito palavrão, né? É. Pra mim ali, eu não sei na vida dele, mas ali pra mim ele tava falando com muita raiva, e aí durante esses três dias eu fazia oração por esse moço que eu não sabia quem era, e falava pra ele controlar as palavras. E aí quando finalmente eu anotei, ele falou isso. Fique esperto, companheiro, que eu não sou muito maneiro, sou da leste, mas não venho pra viver do meu espaço, que já perdi o meu passo, já entreguei meu compasso. É, compadre, tu me chama de malandro com ironia, como se eu fosse bobo, como fosse poesia, como quem que é bem um amigo, meio que na brincadeira, mas o mundo não nos ensina que isso também é besteira. Sou do norte, do leste, do centro, do oeste, do sul e do sol, sou da rosa dos ventos. Não me venha com essa de achar que eu não presto, do outro lado da linha quem ferrou foi o Tainha, quem deu tiro no meu peito foi por ódio e despeito, me chamava de mano, mas levou, meu me ganha. Tô ferido e desperto, tô num outro universo, tô no plano da luta, por respeito e disputa, tô na luta, na luta, na luta, filho da... Que bom. Bonito, forte, né? Só as três letras eu anotei, né? E isso saiu assim de uma vez, em um minuto. Em um minuto. Ele já tava falando comigo, mas nunca desse jeito, nunca usando essas palavras. Ele tentava me falar que ele ia mandar uma música com muito palavrão, e ele falava os palavrões que eu nem conhecia, mas eu captava, eu falava, não, pelo amor de Deus, eu não conhecia ele. E falava-se sua boca pra falar comigo. E aí, quando veio, veio tudo de uma vez, e eu não sabia, mas eu acho que o refrãozinho aqui, né, que eu considero o refrão, diz que era ele. Sou do norte, do leste, do centro, do oeste, do sul, do sol, sou da rosa dos ventos. E ele tinha uma rosa tatuada no braço, que entre os tatuadores parece que é chamada rosa dos ventos. Não é aquela rosa dos ventos que é o do norte, sul, leste, do oeste, mas é uma rosa preta. E você nem conhecia ele, né? Não conhecia. Nunca tinha ouvido falar. Não, eu não sou de assistir televisão, né, então eu não sabia da existência dele, infelizmente, porque eu acho assim, por mais popular que seja o artista e que tenha só um nicho de atuação, a arte sempre é a libertadora, né? Sempre faz conexão com alguma frequência de pessoas. É interessante que você, da área da música, parece que abre um canal aí para o pessoal, para esses seres, que também são da mesma área, né? Exatamente. E a próxima que depois me mandou música também foi uma cantora. E eu não gosto nem de estar falando muito dessas coisas, nem das minhas terapias, nem das psicografias, pelo seguinte, Paulo, da impressão que a gente está aqui comerciando terapia. Não sou, não preciso, minha agenda é lotada, tenho muitos pacientes de fundo, graças a Deus, tenho minha escola de física com minhas irmãs, não preciso estar divulgando isso, não sou uma pessoa que você vai chegar e vai falar por favor, canaliza meu pai e eu vou fazer isso, não, não é uma coisa que vem forçado, é espontânea, uma vez eu fiz uma psicografia, assim, entre o intervalo de uma aula e outra, que são dez minutos, eu sentei e me veio e aí eu falei, e agora, para quem que eu entrego? Dei para a secretária, eu falei, vê se você entende aí para quem que se destinou. Ela falou, a última pessoa que sentou aí onde você estava foi fulana. Quando chegou essa pessoa, ela falou, faz sentido para você? Ela falou, quem que escreveu isso? Bom, enfim, o apelido que eu tinha dado, nome, sobrenome, da criança, tudo, era uma psicografia de uma criança que essa moça que levava o filho para estudar na nossa escola de música, ela tinha cuidado dessa criança que veio com o cadeirante, né, e a mãe não tinha possibilidade de cuidar da menina e ela não trabalhava fora, não trabalhava, não sei, mas tinha tempo de cuidar dessa criança em algum momento e essa criança veio dizer que lá onde ela estava ela já corria e que ela queria dizer para a mãe dela que ela estava bem e o apelido da mãe dela era Simonete, ela não se chamava, não sei se era Simone ou o nome dela, eu sei que essa mãe do meu aluno chamava essa pessoa de Simonete e ali tinha para dar a veracidade da psicografia, tinha o nome do avô da menina e algumas outras indicações ali, eu não guardo, sabe, eu dou para a pessoa e não fico com copa com a mãe, então eu não me lembro o que eu escrevi, mas eu escrevi o nome de algumas pessoas da família para realmente, não sou eu, para o espírito da criança conseguir deixar registrado que foi verdade mesmo que ela veio e se comunicou comigo. Também foi assim, do nada, eu escrevi aquela cartinha muito bonita e foi isso, como tem às vezes psicografia que vem que você não sabe o destino, não sabe para quem que é, não trabalha em casas espirituais que tenham, né, essa função, então eu escrevi comigo por um tempo, eu recebi uma vez uma psicografia muito bonita de um político que morreu quando caiu o helicóptero e eu não gravei também, sumiu o papelzinho, outro dia eu achei, mas eu esqueci de passar para o computador, mas a gente tem que lembrar essas coisas, né, para o procedimento. ele relatava que quando ele estava no helicóptero ele via aquele pôr do sol no mar e ele descrevia as cores falando de maneira muito poética com umas palavras difíceis que eu não uso, coisa assim arcaica, sabe, uma coisa de pessoa que lê muito e poeta mesmo e ele descreveu e então ele vê uma explosão, quer dizer, quando ele vê a explosão lá de cima que ele está admirando aquele pôr do sol, ele não estava mais no corpo, ele não passou foi um político nordestino que parece que foi sabotagem. Então, também não vou falar com o nome. Aí, a cantora que foi, também, caiu o avião, né, que a Maria mandou uma música. Maria, então, acho que você ouviu, né? Foi, você até cantou, né? Ela mandou, inclusive, acordes para eu cantar e ela falou, e você tem que pôr o capotraste na casa no São Paulo do violão. Falei, gente do céu, está me dando aula, né? Aí, eu fiz isso, eu pus o capotraste, eu pus os acordes que ela falou e deu aquele tom que ela falou. É mesmo, né? Enfim, mas a minha voz não chega nem perto da dela, a dela é uma voz muito poderosa, muito harmônica, né? A minha é mais suave, mas tem menos profundidade. Mas, enfim, isso tudo, o que eu acho que é a minha missão dentro disso tudo? É ajudar as pessoas. Aquela palavra que aquela pessoa falou, você precisa saber servir. Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4. deひ accumulação de piezas iense de Moderator de像 de à Paul foi em do at